Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos efetuar mais uma reflexão do que concerna a consonância entre o programa político do Chega e o pensamento de Freud. Que são as reflexões que eu mais gosto, como vocês sabem. Livro para este vídeo, número 1320, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise. Sigmund Freud, como sempre. Tratamento psíquico ou mental. 1905D, obras completas, volume 7. Londres, Ogred Press, 1953, páginas 283, 302. Estas são as obras completas do Freud. Estou-vos a dar todos os artigos, todos os livros que o Freud publicou desde o princípio até à sua morte. São centenas. São centenas. Freud era um autor prolifero e o pessoal da esquerda diz isto e aquilo e cloto. Que o Freud era um tontinho e isto e aquilo e cloto. Enfim, só porque, obviamente, o Freud era um homem conservador, não é? A reflexão de hoje, como sabem todos os dias, o professor Mitário Ribeiro coloca estas reflexões na página do Facebook dele e depois eu comento. Este é o número 69. Freud, o inconsciente, género intelectual na origem do programa político do Chega 2021. 69. Ninguém poderá esperar como a interpretação dos seus sonhos lhe caia nos braços de mão beijada. Deve ter presente o conselho de Claude Bernhardt. Claude Bernhardt foi o criador do Médio Experimental. Eu lembro de ler o Claude Bernhardt na Biblioteca Nacional em francês. Cheio de sono. A hora do almoço até ia dormir para a casa bem na Biblioteca Nacional. Li o Claude Bernhardt em francês. É o autor do Médio Experimental. Um homem brilhante. Como eu dizia, deve ter presente o conselho de Claude Bernhardt aos investigadores de um laboratório de fisiologia. Trava-lhe, trava-lhe como um bet. Isto é, trabalhar como uma besta. Isto é, trabalhar com a mesma persistência de um animal e com o idêntico desprezo pelo resultado. Se seguir esse conselho, já não se interar a tarefa difícil. Nem sempre se pode completar a interpretação de um sonho de uma só vez. Sigmund Freud, 2009, Interpretação dos Sonhos de Lisboa, Relógio d'Água, página 373. Há aí uns tantinhos da esquerda que estão sempre a dizer que a psicanálise não é científica e que é uma metapsicologia. Que é. E por aí adiante. A metapsicologia é diferente da parapsicologia. A parapsicologia é uma chipolina. A única universidade de jeito que eu conheço que leciona parapsicologia em termos académicos, a ESORBON, tem uma licenciatura. Segundo julgo saber, ainda a tem. Nos tempos que me interessava por isso, foi a única universidade com o mínimo de prestígio que eu vi que se interessa por essas coisas da apreciação extensorial, da telecnesia e por aí adiante. O Jung gostava muito disso. O Freud não gostava nada disso. E realmente a parapsicologia é os fenómenos ocultos, os fenómenos paranormais quase. Não a metapsicologia. A metapsicologia é uma dinâmica que está para lá da psique. Que é a psicanálise, é o inconsciente. A psique é o espírito, a alma, se quiserem. O espírito para os filósofos, a alma para os teólogos. A mente para a saúde mental em geral. A mente para a psiquiatria, para a psicanálise e para a psicologia é o espírito para os filósofos, a alma para os teólogos e o cérebro para os neurologistas. É tudo a mesma coisa. É uma categoria onzológica. Mas realmente, o Freud dizia, quando os médicos tentaram apropriar, os médicos americanos principalmente, os psicanalistas que eram médicos de formação base, porque muito tempo a psicanálise, os médicos americanos queriam que só os médicos pudessem ser elegíveis para se tornarem psicanalistas. E foi um grande debate entre os americanos e europeus durante muito tempo, qual é que eram as qualificações necessárias para se tornar analista. Por isso é que o Freud publicou um famoso livro chamado A Questão da Análise Leiga, que ele defendia que os não médicos podiam ser também analistas, nomeadamente pessoas vindas da filosofia e da psicologia, que eu concordo absolutamente. Nos dias de hoje, são muito mais favoráveis que sejam pessoas vindas da filosofia do que da psicologia, porque a psicologia tornou-se muito falsificável. e no segundo exercício de Pauperiano, princípio da falsificabilidade Pauperiana, e realmente a psicanálise não é falsificável. A psicanálise é profundamente Kuhniana, ou seja, segue um paradigma X, e a epistemologia do Thomas Kuhn é muito diferente da epistemologia do Karl Popper. O Karl Popper diz que só é ciência o que é falsificável, o que é replicável, ad infinitum, provando a resumilhança do método. Muito parecido com o Karl Bernardo, nesse aspecto. Não é o Thomas Kuhn. Thomas Kuhn diz que a ciência avança através de paradigmas, e a psicanálise é um paradigma. E, realmente, o Freud, em relação aos analistas americanos, dizia sempre que a psicanálise não é uma medicina do sonho, é uma psicologia do sonho. O Freud era muito dado ao lado inconsciente, ao lado não tangível, não falsificável da psicanálise. E, realmente, tem que se trabalhar como uma besta, como ele diz aqui, para se interpretar o inconsciente, que, digamos, a manifestação, príncipes do inconsciente é o sonho. E, como diz o professor Damasio, a última fronteira da neurobiologia é o sonho. E o que o pessoal da esquerda não consegue perceber é que, ao efetuarem a interpretação dos seus próprios sonhos, o pessoal da esquerda radical não os percebem. Tudo o que é inconsciente no território da fantasia, da transgressão e das bestas reprimidas, temos de trabalhar como uma besta, como umas bestas, interpretando os sonhos, mas também temos de perceber que os nossos demónios e as nossas bestas estão reprimidas lá no inconsciente. Mas o pessoal da esquerda não consegue perceber que esta interpretação, que numerou séculos a perceber-se, Aristóteles começou com isto, Pascal também trabalhou essa questão, Freud brilhantemente, Ricard mais tarde, os modernos analistas como o Peter Fonig, o Kernberg, o E.A., o Schaffer e o E.L., todas estas pessoas brilhantes académicos, e ainda hoje estamos um bocadinho a fazer o que o B.N. citando o Blanchot dizia, a resposta é a desgraça da pergunta. Nós estamos sempre a perguntar o que é que existe ali no inconsciente e estamos sempre a interpretar, reinterpretar, interpretar, reinterpretar. A esquerda radical não interpreta a sua dinâmica onírica. A esquerda radical o que faz é trazer para a vivência existencial a sua dinâmica onírica sem interpretação. Não se percebem eles próprios. Os senhores, se tivessem a minha profissão, viram que as pessoas que têm estas ideias da esquerda radical vivem numa espécie de um limbo. É um limbo existencial em que não se percebe o que querem, nem o que deixam de querer. Querem soluções para os problemas que não existem, porque é tudo na cabeça deles, e pensam de forma inconsciente. Ao não interpretarem os seus próprios sonhos, tentam interpretar o inconsciente baseado nos seus desejos, que é tudo reprimido. E estas senhoras não me permitem esse tipo de trabalho elaborativo, como dizia o Freud, que era um trabalho onírico, é fundamentalmente um trabalho transiluberativo. Ele falava assim, era uma transilaboração, uma elaboração transformativa. Este pessoal não transforma nada na sua elaboração. O que o pessoal da esquerda radical faz é uma não elaboração, não transformativa. Ficam reprimidos nas suas essências e ao deixarem essas repressões verem à superfície, sem filtro, ficam perdidos por completo, num límbio existencial. E é isto que é a esquerda radical nos dias de hoje. Ou seja, qual Claude Bernard, qual Sigmund Freud, qual Karl Popper, esta gente, a esquerda radical, não tem qualquer tipo de cientificidade na análise do inconsciente. São uns brotos. São uns neandradais, como eu já disse aqui várias vezes, revivam nícolos primitivos, animistas, tribais e até não antropofágicos, também não vou tão longe, como o neandardal, mas há uma antropofagia psicológica. De certa forma, há ali um devorar dos outros que não pensam como eles. A esquerda radical tem uma espécie de devorar permanente em termos psicológicos do pessoal da direita, por exemplo. Por isso é que há tanto ódio da parte da esquerda radical em relação a nós. é um mundo dois. Obrigado, meus amigos, por terem os vídeos, subscrevam o canal meu, do Sr. Comunel e do Sr. Dr. Alexandre Carreiro. Muito obrigado. Um abraço.